Baby espera um poquito, eu quero falar contigo Mamacita, tu és muito bonita Pobres me matar, mas me mata devagar Baila, baila, baila comigo Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Quero ser teu papito, papito, papito Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Quero ser teu papito, 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 papito Mamacita, te quero, te quero Te quero tanto Quando bailas Eu fico louco Mamá não para, tá no ponto Baby espera um poquito, eu quero falar contigo Mamacita, tu és muito bonita Não vai me matar, mas me mata devagar Baila, baila, baila comigo Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Baby fica comigo Quero ser teu papito, papito, papito Você vai ser meu papito Você vai ser meu papito, vai ser meu papito Baby espera um poquito, eu quero falar contigo Mamacita, tu és muito bonita Não vai me matar, mas me mata devagar Baila, baila, baila comigo Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Quero ser teu papito, papito, papito Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Quero ser teu papito, papito, papito Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Baby fica comigo Quero ser teu papito, papito, papito Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico Vou tudo em Porto Rico Baby fica comigo Quero ser teu papito, 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 papito Vou tudo em Porto Rico Se ficar comi, vou tudo em Porto Rico